Oi, segura a porta aí, só um minutinho, por favor. Segura a porta, por favor, pra gente. Só um centímetro, por favor. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Pegar tudo ali e a gente já volta. Só mais um minutinho. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. E aí 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 Peguei um bafo. O que é isso? Fora! Fora! Só um minutinho e eu vou pegar a coroa. Um instantinho. Só um minuto, só um minuto! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL